E ó, hoje também tem o nosso quadro Frutas e Saúde, Mitos e Verdades. A gente vai conhecer hoje um pouquinho dos benefícios da manga. Solta aí! A manga é uma fruta tropical originária do sul da Ásia, especialmente da Índia e de Mianmar, cultivada há mais de 4 mil anos. A manga se espalhou pelo mundo através de exploradores e comerciantes, tornando-se uma das frutas mais populares e cultivadas em regiões tropicais e subtropicais. A manga é uma fruta muito apreciada pelo seu sabor doce e sua polpa suculenta, rica em vitaminas A e C e uma ótima opção para incluir na alimentação diária. E quem vai falar um pouco mais sobre os benefícios da fruta é a nutricionista Raquel Alves. A manga é um alimento maravilhoso, tá? Na nossa rotina é uma fruta tropical, que em todas as épocas do ano a gente encontra aqui no Brasil. E ela é excelente porque contém vitamina C, vitamina A, muito boa para o intestino, boa para o sistema imunológico e até para o sistema cardiovascular. Dessa forma, deve ser inserida, sim, na nossa rotina, mas tem que ter cuidado no excesso, principalmente quem tem algumas doenças como o diabetes. tem gente que come de diversas formas a manga. Fomos às ruas da cidade para saber da galera como elas costumam consumir a fruta. A manga eu consumo ela pura, como a fruta, em mousse, saladas, e pode ser também feito bolo. E a manga de todo jeito ela é boa. Com certeza pura, com tempero, né? Todo mundo gosta, ela verde também. Salada de frutas, salada com hortaliças. Devoleira com sal, comida do rei de vinagre. Verde com sal, às vezes com farinha. Com farinha? Sim, é bom. A manga madura, né? Não conhecia com farinha. É bom com farinha. Agora iremos desmistificar alguns mitos sobre a fruta. Raquel, me conta, comer manga com leite faz mal? Não faz mal, é um mito. Principalmente porque se fosse proibido, ninguém consumia vitamina de manga, que é feita também com leite. Então, é um mito. Sim, é um mito. Segunda pergunta, me conta, ingerir a fruta à noite faz mal para a saúde? Não, faz mal o excesso dela. Então, quem tem algumas doenças crônicas, tem que ter o cuidado com ela e com algumas outras frutas que são bem doces. Ela engorda? Me conta, essa parte eu fiquei bastante curiosa. Ela, combinada com alguns ingredientes, como farinha, farofa, tem gente que mistura vários ingredientes junto com a manga. Ela pode se engordar e ela também, consumida com grande quantidade, sim. Ela é uma fruta bastante doce e pode, sim, ganhar uns quilinhos para quem tem esse cuidado e esse medo de ganhar peso. Assim, a manga, com sua variedade de sabores e benefícios à saúde, continua a ser uma das frutas mais apreciadas em todo o mundo. Seja consumida fresca, em sucos ou como ingredientes de diversas receitas. Essa fruta tropical encanta paladares e promove o bem-estar, confirmando seu lugar de destaque nas mesas e nas culturas globais. Tá aí, gente! Você vai poder rever essa reportagem maravilhosa lá no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram. Vou ficando por aqui desejando para você um excelente início de semana. Amanhã a gente se encontra. Beijo, meus amores!